Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação pra vocês, tô voltando por aqui, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem e espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Vou fazer um balanço pra vocês do mercado atleticano nessa quinta-feira, porque algumas coisinhas surgiram, a gente foi atrás da informação, apurar pra vocês pra passar com mais precisão com relação a esses nomes que surgiram. Vamos ao nome de número 1 e que já posso dizer pra vocês que tá descartado, Mastriani, atacante de 30 anos, uruguaio, que pertence ao América Mineiro. Muito se falou hoje ao longo do dia, alguns companheiros, enfim, de imprensa, de que o Atlético estaria muito próximo da contratação desse jogador. E aí a gente foi atrás da informação realmente pra poder saber o que tava se passando. Sim, existia, existe, enfim, um interesse do Atlético no jogador, mas não foi feito proposta de maneira oficial América Mineiro. Conversei com algumas pessoas do América, com o staff do Atlético, enfim, com outras pessoas ligadas ao Atlético que me confirmaram isso. Então, realmente, é aquele nome mais de especulação de mercado, de que, né, pode ter realmente um interesse do Atlético, mas não teve nenhuma proposta oficial do Atlético ao América Mineiro. Vamos ao outro jogador, esse sim, conversas rolando e pode pintar no Atlético em 2024. O zagueiro Mateu Gamarra, de 23 anos, paraguaio, que joga no Olímpia. Primeiro a imprensa, né, do Paraguai noticiou essa informação e aí fomos atrás também pra saber com relação a esse jogador. E, realmente, o staff do Atlético confirmou que há conversas com o Atlético, nada ainda formalizado, tá, nenhuma proposta de martelo batido, mas há um interesse muito grande do Atlético no Atlético. E o staff do jogador também conversou, né, enfim, gostou, perdão, desse primeiro contato do Atlético. Um detalhe importante, gente, essas negociações, né, que a gente tá falando aí, primeiros contatos, o Atlético tá fazendo através do presidente Mário Celso Petralha. Mas tenham calma, porque, assim, primeiro tem que vir o treinador, né, e eu até, é, a gente tem aí um vídeo de um balanço, né, dessa questão de treinadores do Atlético. Mais informações também surgiram hoje, presidente Petralha tá bem pensativo com relação a essa situação de treinador e, primeiro, ele quer decidir o treinador pra depois essas negociações. Até porque o próprio treinador ou o diretor de futebol ou a mesma pessoa que acumularam essa função, elas vão contribuir na escolha e na montagem do elenco. Então, tem que esperar, gente. Até esses primeiros contatos podem acontecer, mas formalização mesmo só depois da escolha do treinador. Por falar nisso, gente, continua a busca por um técnico, tá? A gente sabe que o presidente Petralha tá resolvendo isso sozinho, vai ser da cabeça dele, né, a escolha e a decisão e, claro, que a gente continua em cima aqui da informação. O que eu posso passar pra vocês, inclusive, ao longo, né, do dia, a gente também já falou sobre isso nas redes sociais. Domenech Torran, vamos aprender a falar esse nome. Realmente, o presidente Petralha teve um primeiro contato, o presidente gosta de conversar, de fazer aquela famosa entrevista de emprego. Gostou do primeiro contato, ele tem o aval do Fernandinho e é um nome, tá? E vamos falar de um nome aqui que eu sei que muita gente pergunta nos últimos dias, eu fui atrás da informação e consegui apurar, né? Inclusive, tá no nosso Twitter lá também. Cuca, sim, era um nome, eu digo era, eu já vou explicar por quê. Grande nome do presidente Petralha, era o que ele queria, era a prioridade, mas nesse momento não vai rolar. Por quê? Porque o Cuca, todo mundo sabe, tá resolvendo problemas jurídicos de toda aquela história, de tudo que a gente sabe, que envolve o nome do Cuca nos últimos meses, né? E ele tá resolvendo essa situação juridicamente, judicialmente, né? Ele com o staff dele, enfim. E vai demorar um pouco pra resolver essa situação. Diante disso, e o Atlético precisa de um técnico de maneira imediata, não tem como se ter, nesse momento, uma negociação com o Cuca, tá? Então, isso eu posso dizer pra vocês. Era o nome, sim, que o presidente Petralha pensava, mas não será concretizada a situação de negociação com ele por causa dessas questões jurídicas que o Cuca ainda continua trabalhando, enfim, e tentando resolver. Beleza, gente? Balanço do dia, acho que feito. Tem vídeo no canal também, Atlético renovou com o Pablo por mais dois aninhos. E assim como o Fernandinho, são os dois contratos renovados, por enquanto, pra 2024. Bora curtir o vídeo? Compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo, vocês recebem as notificações. E bora se inscrever aqui no canal, bora lá no site da Optipuri também. Optipuri.com.br, acessa lá a creatina mais pura do Brasil. É paranaense e tem cupom MV20 pra vocês. Eu volto a qualquer momento, porque a gente não tem descanso não. Tchau. 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 Tchau.